Amém. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você que se faz presente em nossos encontros, obrigado pela sua presença, pela sua paciência, você que está no YouTube não deixe de compartilhar, de dar like, de discordar daquilo que eu falo ou concordar, sua opinião é muito importante. Também você que está no Instagram e no Facebook, não deixe de colaborar com o nosso trabalho, fazendo sua colaboração aí, mesmo discordando da minha opinião. A gente quando bota a cara na internet, eu fico vendo às vezes alguns idiotas, desculpa eu usar esse termo, ah eu postei, ninguém pode comentar, meu filho então não posta. Ah, eu fiz uma postagem aqui, fulano veio comentar, dizer que eu sou isso ou aquilo. Então não põe a cara na janela se não quer vento. É assim que funciona. Lembrando que hoje é dia de São Bento, São Bento que é pai da vida monárquica, São Bento que deu grande identidade para a igreja católica, né, e também para a igreja católica, igreja católica romana, do rito latino, e também a igreja católica ortodoxa, do rito ortodoxo, do rito, vamos dizer assim, das igrejas patriarcais. Lembrando ainda que o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7 a 15, é de acordo com a liturgia do tempo comum, décima quarta semana, quinta-feira. Lembrando ainda que ontem teve uma chuva assim, relâmpago, uma chuva relâmpago, existe, existe, né, chuva veio rápido aqui em Nova Belém, Japeri, e na sexta-feira passada, a prefeita de Japeri, a minha querida Fernanda Tiveiros, ela inaugurou as obras de drenagem, para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, vou deixar a imagem aí para vocês, né, de drenagem e pavimentação da Nova Belém. Bom, se você quiser vir aqui conferir a pavimentação, as ruas estão dispostas para a sua caminhada. Se você quiser vir conferir aqui também a drenagem, não fraga a galocha, tá, em algumas ruas é necessário. Mas ainda, olhando aí para os meus amigos, falam, ah, não, mas tem que olhar outras coisas, as coisas boas. Gente, olhar as coisas boas é obrigação nossa, ser grato é obrigação nossa. Mas, vi dizendo que fez coisa boa e a coisa não está boa, também é obrigação nossa vir aqui na rede, de colocar isso nas redes da vida. Mas, olhando de forma mais ampla, é recentemente, no encontro dos conservadores, aqueles caras que têm mulher, amante, filho, fora do casamento, aqueles camaradas que usam o título de cristão e falam que são a favor do cristão, mas, na verdade, são a favor daquilo que é interesse deles. Um certo deputado, senador, será uma raça dessa aí ruim? Foi dizer que, e eu pergunto se isso é patriotismo, que o Donald Trump ganhando as eleições norte-americanas, vai haver intervenção no Brasil. Senhores, uma terra estrangeira, um país estrangeiro, fazendo a intervenção num país, isso é quebra de soberania nacional. Um deputado, um senador, que faz o pedido que aconteça isso, ele mostra a sua total incompetência no cargo que ocupa. Quem fez isso foi o filho do embusteiro Mor, o embusteiro Júnior, o Bananinha, que disse que, com a posse lá do presidente norte-americano, no farol da liberdade, desculpe, mas eu vou usar um termo, vá para o diabo com esse teu farol da liberdade. E eu vou usar esse termo aqui sem pedir desculpa agora. Porque não dá para você querer que o país sofra a intervenção de uma terra estrangeira. Isso mostra somente a incompetência que ele tem perante a Câmara dos Deputados, perante o Senado Federal, perante o Congresso Nacional, perante os poderes da República. É uma vergonha um parlamentar ficar invocando a soberania de um país estrangeiro em terras brasilis e todo mundo ficar quieto. Aí isso é patriotismo. É patriotismo de araque. Eu nem vou dizer que é de Paraguai para não ofender o pobre do Paraguai. E o Lula faz, lá na Bolívia, uma fala sobre a venda da carne e faz o comentário. E alguém... Ah, o Lula falou que até os indianos têm que comer a carne, porque aí a vaca é sagrada lá. Grande preocupação com a religião, hein? Senhores, existe conotação e denotação. Mas eu prefiro ouvir aquilo que me interessa. É assim que funciona atualmente. Os brabos, os que sabem tudo de política, os conhecedores da ciência política. Uma vez um amigo tem até mágoa de mim até hoje, quando eu falei para ele, antes de falar, você procure pesquisar, checar e rechecar, para não falar besteira. Mas deixemos isso quieto. Vamos nós para o evangelho de hoje. Muitas das vezes, diante da complexidade desse mundo, dos desafios que nós estamos vivendo, ficamos assim paralisados, ficamos travados, diante da falta, às vezes, de espiritualidade. Eu lembro até hoje do seu João Rocha, no encontro do cursinho, dizendo, se você não está vivendo a sua vida, você, de forma coerente, é por falta de espiritualidade. Jesus, quando convoca os apóstolos, os seus discípulos, para anunciar o reino dos céus, ele supera a barreira territorial de Israel. Ele supera a barreira religiosa da religião dos hebreus. Jesus, ele vê em nós a capacidade. Ontem, ele enviou os apóstolos, chamando-os pelo nome. Ontem, ele disse para nós, que nós, cristãos, devemos ir, aqueles que estão afastados, porque pescar no aquário é muito fácil. E aqui, ele dá o itinerário da missão. Ele orienta para que nós não fiquemos presos, como alguns pastores e padres, e também diáconos, porque não, e até mesmo bispos, presos ao que podemos adquirir. E aqui ele fala, recebeste de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prato, cobre, para guardar nas vossas bolsas. Bom, se Jesus estivesse vindo aqui hoje, ele ia ter problema sério com aqueles que se dizem, eu sou representante de Cristo. Sobretudo aqueles que dizem, peçam na Cristo. Pois, quantas túnicas nós temos em nossos armários. O evangelho de hoje, ele é um tapa na cara da nossa vocação eclesial. Ele é uma chamada à atenção para aqueles que exercem o cargo de liderança. Ele diz, claramente, que o trabalhador merece seu sustento. E quando ele manda entrar numa aldeia, ele manda, se a pessoa é digna de paz, não causar guerra, não fazer conflitos, não quer te ouvir, não tente forçar a barra, não tente impor a sua verdade como verdade absoluta. Esse é o evangelho de hoje. Mas parece que alguns religiosos, às vezes eu, às vezes você, nós, às vezes, lemos esta parte, só a parte que interessa. O trabalhador é digno do seu salário. E transformamos, às vezes, a nossa religião, a nossa prática de fé, na verdade que nos interessa. E São Bento, nós celebramos hoje, ele vem com a simplicidade, e ele vem dando forma, e ele vai nos ensinando, primeiro, a combater o mal. E combater o mal, naquilo que nós temos, às vezes, em nós. Que possamos nós, nesse dia de hoje, celebrarmos São Bento, mas também celebrarmos a nossa vocação de anunciadores do reino de Deus. Não é qualquer reino, não é um reino de poder, mas é um reino de serviço. Fiquemos com Deus, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Amém.